E aí, você vem tomar café assim, tem vários lugares, vários restaurantes, aquele que eu já mostrei da Jana, e uma opção do lugar pra tomar café é essa, olha que coisa mais incrível, olha isso, eu amo isso aqui ó, amo essas coisas assim, esse visual. Olha isso gente, coisa mais linda, gente, vocês não estão entendendo esse café da manhã, tudo feito aqui, esse susgo é tipo o melhor da vida, olha que coisa mais gracinha, olha, não, vocês não estão entendendo, e essa louça, olha que apaixonante, olha que apaixonante essa louça, mais linda gente, esses detalhes, sabe, esses detalhes eu amo. E aí que eu precisei, vira malhadinha, pra descobrir que eu sou apaixonada por figo. Gente, você precisou vira malhadinha, pra saber que ela ama figo também, é que isso foi pilha de quem também, né? Eu não sei, eu não sei dizer, o que é esse figo aqui, olha a minha situação. Olha lá, olha, aú, que beleza. O tanto que eu apaixonei nisso aqui, gente, é um taco de salmão, minha deu, abre na boca o peixe branco, é isso, é bonito, maravilhoso, já é o meu sepulho. Obrigado.